Olha, antes de começar a mostrar pra você o showroom aqui da Prime Motors, eu quero que você anote este número, 999-9268-68, mande um WhatsApp agora mesmo pra Prime Motors e você pode escolher o seu carro, dá uma olhada no showroom variado. Continua o feirão de preços incríveis e prazos pra pagamento especiais, vem pra cá que compramos o seu carro pagamento à vista na hora. Aqui é a Avenida Leão 13, número 555, de novo, celular 1699-9268-68, WhatsApp. É a Prime Motors!